E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão mano? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom cara, dessa vez aqui a gente vai enfrentar lá né cara, o navio pirata né mano Sendo que com 5 magma cara, da última vez lá eu matei o Cia mano Então tipo, eu vi que o Cia morreu muito rápido e eu queria testar no navio né velho Pra ver se ele ia morrer rápido também, pra ver se ele ia demorar Então vambora né rapaziada, assim que eu chegar lá eu volto aí né, porque como Deixa eu ver aqui onde ele tá ó, parece que ele tá ali atrás da Big Mom mano Então, bom, assim que eu chegar lá eu volto aí né, pra como não demorar muito E vambora testar aí né velho, vambora ver se o barco também vai morrer rápido né cara Vai ser igual o Cia mano, porque o Cia nem deu tempo velho E bom rapaziada, acabamos de chegar aqui ó, e só pra lembrar mano, são 5 tá velho 5 de novo tá aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 Vai ser 5 magma versus 1 navio pirata tá rapaziada Então vambora ver aí né mano, se ele vai morrer rápido, se ele vai demorar Cara, eu acho que ele vai rápido pra caramba tá Falar a verdade aqui pra vocês, já toma aqui já ó, pra ele se ligar ó Ataquei ele, e ué, não pegou Ué, como assim não pegou? Toma aqui, deixa eu tirar aqui o haki Aí pronto, agora sim pegou ó, tem que atacar ele uma vez cara Que daí, eles começam a revidar ó Enquanto não atacar eles, eles não atacam de volta tá ligado? Então toma, nossa meu Deus, que isso? Cara, eu acho que se, eu acho que esse navio pirata aqui vai igual água tá mano Eu acho que ele vai morrer muito rápido velho Toma aqui ó, isso porque só tem 2 pessoas batendo né mano? Só tem eu e mais uma pessoa ali velho, atacando Então bom, assim quando chegar a galera velho, vocês vai ver mano Assim quando chegar aqueles 2 ali ó, que tá ali no começo ali, vocês vai ver mano O dano que isso daqui vai dar tá velho Ó, o ruim é que eu não tô acertando mano, eu não sei porquê velho Eu não tô conseguindo acertar velho Era pra eu tá acertando né? E beleza rapaziada, já marquei ele já o spawn né mano Porque como, sabe como é que é né? Senão eu ia ter que voltar lá da ilha inicial mano Ia ter que voltar lá do começo Então vambora aqui né velho, matar aqui esse ghost ship aqui né E vambora mano, toma aqui ó Cara, eu acho que ele vai morrer bem rápido tá velho Igual o Cia, eu acho que ele vai morrer até mais rápido do que o Cia tá Falar a verdade aqui pra vocês mano Que bom, como esse bicho aqui não é igual o Cia né Que fica sempre revidando mano Atacando sem parar alguma pessoa e tals Ele fica, ele é um pouquinho mais fácil né velho De se matar do que o Cia esse barco aqui Que bom, o Cia ele bate demais mano Ele sempre fica tentando focar alguém tá ligado? Sempre, sem parar já o ghost ship já mais aleatório né cara Mais aleatório do que o Cia E vambora aqui né mano Só ativar aqui o haki ó Que eu acho que eu não morro mais Vem aqui ó, toma E cara, eu vou ficar aqui embaixo da água aqui Pra vocês verem né mano Ver se é bom, ver se é ruim ó Acho que eu posso até tirar aqui Calma, deixa eu vir aqui pra debaixo da água Ver se eu consigo fazer aqui a graça Usar agora aqui o V Nossa, bugou aqui Mas tô acertando ele lá em cima ainda Ficou... Mano, o bagulho ficou bugado aqui velho ó O V, cara, o V não pega ó Ó, não consigo usar o V mano Nossa, fiquei bugado V, aí agora sim fui ó Toma, nossa, eu morri Nossa, eu tenho que sair daqui velho Toma, vamos ficar um pouquinho aqui pro alto aqui né velho Ficar um pouquinho aqui pro alto Nossa Olha só, calma aí mano Falando isso eu tenho que tirar isso daqui rapaziada Pronto, agora sim mano Pô Mano, sério Eu não gosto de usar bolha rapaziada Eu sei que é maneirinha e tal Mas sei lá Eu não curto muito velho Ficar usando essas bolhas Tá ligado Então é isso Nossa, eu morri velho Nossa, que teco foi esse mano Nossa, tomei um tirambaço na cara velho E cara, como vocês viram ali mano Ele já tá quase morrendo velho Então Bom, magma é muito roubada cara Eu acho que eu tenho que fazer mais testes assim com a magma né mano Sei lá Depois tentar fazer uma Big Mom Ou então um Oden Ou então aquele novo boss lá né O Papai Noel sai de magma Não sei cara Depois eu tenho que fazer alguns testes Porque cara, a magma é muito roubada velho Eu sou louco E beleza mano Já chegamos aqui já de novo E cara, olha isso cara O boss já tá na metade da vida rapaziada Eu mal cheguei aqui cara Eu morri uma vez O boss já ficou com a metade da vida Deixa eu tirar aqui esse haki aqui mano Porque sei lá velho Pô, ficar de haki enquanto mata esse boss aqui É um pouco estranho também pra mim mano Sei lá Então toma aqui ó Segura ó Nossa, o barco bugado Indo pra frente e indo pra trás Ó Todo lascado mano O barco Ah, eu acho que é quando ele toma dano né Agora que eu fui ver mano Eu acho que é quando ele toma dano Que ele fica desse jeito Indo pra frente e pra trás Não sei Ó Toma aqui o V ó Beleza Segura É isso É isso É isso É isso Muito dano rapaziada Muito dano Toma aqui o X Toma agora esse daqui E é isso mano Beleza Vamos tentar aqui mano Vamos manter aqui Um pouco a distância Porque daí Fica um pouquinho mais fácil né mano Quando a gente ficar meio que atacando ele um pouco de longe Ai tomei Nossa Tomei na cara velho Daqui eu vi mano Nossa Vamos embora aqui Usar agora aqui o V ó Toma Ah, não acertei né velho Tem que tentar ficar aqui na frente Ó Pra onde ele tá indo Que é bem mais fácil de acertar né velho Sai os skills aqui ó Ficar aqui um pouquinho aqui pra cima Beleza Toma Dale Coisa linda mano Coisa linda velho Toma também daqui de cima Acho que esse daí não vai pegar não Toma Esse daqui eu acho que pega Toma agora aqui o V Nossa Daqui eu acho que ele vai me acertar ó Quer ver? Toma Sabia Mano Eu consegui ver o negócio chegando na minha cara velho Essa bomba aí velho Nossa Vocês são loucos Toma aqui o X Nossa velho Esse barco aqui tá um pouco bugado hein rapaziada Eu tô sentindo que esse barco aqui tá um pouco bugado Nossa Tomei o hit velho Nossa Que isso 2k de vida mano 3k Cara agora que eu dei mole Era pra eu tacar aquele estilo lá do dark lag Dark lag não Do estilo do ciborgue né mano Porque daí eu conseguiria ficar Embaixo da água enchendo vida mano Eu esqueci disso né É um combo até que roubado velho Fazer Dark lag Dark lag não O O O Estilo do ciborgue Mais A magma né cara Que dá pra ficar embaixo da água Dá bastante dano Não precisa ficar se preocupando né Em levar a dano assim e tal Então Eu acho que eu diria que é bem roubado tá mano Esses dois estilos aí mano E fazer essa combinação aí velho Acho que é roubado pra caramba Então vamos voltar aqui um pouco Eu acho que ele tá tentando me focar velho Esse boss aqui Voltar aqui ó X Pra aqui o V Beleza Toma Coisa linda mano Toma muito dano Mano muito dano Rapaziada Se vocês acham também a magma aí roubada mano Deixa aí nos comentários tá ligado Sei lá velho Mano ultimamente Sei lá cara Eu tô achando a magma muito 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 roubada demais Tá ligado Deixa eu vir pra cá ó Agora ele tá focando outra pessoa né Que ele mudou a direção Ele tava vindo pra cima de mim Agora ele do nada parou ó Parece que deu ruim ali né mano Ó Começou a jogar bomba em alguém Tá Ainda bem que não foi em mim Toma Beleza Vamos já sair fora já daqui ó Usar agora aqui o X Toma E é isso E é isso mano Tá indo bem fácil E cara como vocês podem ver aqui ó Eu já peguei né mano O acessório dele também cara ó O legendário ali né O Dragon Knight Lace Velho Eu já peguei já Então bom Por enquanto eu tô suave Por isso que eu não tô mais Por isso que eu não tô trazendo tantos vídeos assim né Matando esse boys aqui rapaziada Porque sei lá né mano Eu já peguei Todos os itens que era pra pegar E meio que deu aquela desanimada né De ficar sei lá Trazendo vídeos assim Desse boys aqui né cara Do navio pirata mano Então vambora aqui um pouquinho aqui pra frente ó Vim pra cá Beleza Vamos agora aqui usar aqui o V mano Tomara que ele não me acerte Me acertou Nossa ele errou velho Passou bem do meu lado mano O negócio ali que ele usa pra me acertar velho Toma aqui Vamos vir um pouquinho aqui pra cima Mais um pouquinho aqui Toma Cara na moral O V velho Olha isso Olha aqui o V cara O V destrói qualquer boss mano Vocês são louco Toma Mano tá muito fácil Cara Tá muito fácil Sério mesmo Eu acho que nesse boss aqui Dropa até a fruta lendária Se eu não me engano Tá mano Eu acho que dropa a fruta lendária Aqui nesse boss Toma 52 62 62 hits mano Vocês são louco Mano 62 hits Rapaziada Que isso Usar aqui o Haki Que vai me acertar mesmo Olha lá Sabia Sempre me acerta cara Já até sabia já que ia me acertar mano Do jeito que as coisas ali estavam Sabia já que ia me acertar Esse navio miserável Toma aqui ó De novo Acho que eu vou ser acertado de novo Nossa Tomei na hora velho Deixa eu usar aqui o Haki É Vou ter que sair agora aqui um pouquinho de perto Mas mano Ele já tá quase Quase morrendo velho Faltando bem pouco Rapaziada Então mano Acho que é isso né cara Vocês podem ver aí Parece que o barco também foi de S Igual né mano O barco morreu fácil pra caramba aí Pelo menos na minha visão né Geralmente Eu acho que nem quando tem mais gente do que isso daqui Cara Tem 5 pessoas só Tá rapaziada Eu acho que mano Quando tem Até quando tem menos gente que isso daqui Eu acho que não dá tanto dano assim velho Deixa eu pular aqui um pouco Colocar aqui o acessório aqui agora ó Toma Cadê Toma E vamos abrir aqui Será que vai vir Será que eu ganho uma fruta lendária Mano Que dropa fruta lendária aqui também Tá rapaziada Não sei se vocês sabem Nossa Dessa vez veio 5 barcos Mano Nossa Ah ganhei Candy Mano Caraca Beleza Ganhei um candy Agora aqui O que é que eu ganhei Ganhei fruta Hari Agora aqui O que é que eu vou ganhar Ganhei outro Candy E agora aqui O que é que eu vou ganhar Ganhei nada Nossa Dessa vez aqui Veio 5 baús Ganhei coisa pra caramba E beleza Não ganhei nada também E bom rapaziada O vídeo foi esse Cara Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve Que como Vocês vão estar me ajudando demais Muito 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 E eu também Queria deixar um salvezão Para a galera que me ajudou Lá do discord E tal E cara Se tu quiser participar Desse tipo de vídeo Assim Só tu entrar lá No meu discord Vou deixar o link Bem aí na descrição Às vezes eu tento fazer Esse tipo de vídeo Assim Com os inscritos Com algumas pessoas Lá do discord E tal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado por que acompanhou A gente até aqui Valeu Falou Até a próxima Fui Tchau